Olá, bem-vindo ou bem-vindo ao Orquidário Online. Eu sou o Lismatos, conhecido como Maloc. E este vídeo vai ser um merchan do Odara Orquides, o meu orquidário, sobre o grupo de vendas no WhatsApp. A temporada de Catraia Valkyriana chegou e ela antecipou bastante, veio com força. Eu estou com muita planta em flor aqui, que está bem antecipada. Tem muito mais coisa vindo. E eu estou separando plantas, sejam plantas matrizes, sejam plantas de primeira floração com boa armação e algumas plantas mais comuns, plantas para marranhar, árvore, para cultivo de iniciante, que eu estou colocando à disposição lá no grupo de vendas Odara Orquides. Para dar uma passeadinha, dá uma olhada só. Percivaliana carlaporto meristema, essa é uma planta aqui da coleção. É uma planta linda, 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 linda. Só que é fedidinha. Tem gente que gosta. Eu não gosto do cheiro, não. Mas é uma planta muito bonita. E aqui tem muita planta aparecendo. Uma planta que eu peguei agora estava judiada. Mas dá uma olhada só o tamanho disso e olha pela lincidade dessa planta. Essa é a ponte grande. É uma planta que eu comprei em leilão e preciso dar um trato nela agora. Aqui a capelinha. Uma flor já deu uma murchada. Algum inseto deve ter beliscado. E vem mais duas hastes aqui da capelinha. E a planta ainda está pequena. Mas é linda demais. Uma planta nativa maravilhosa. Vamos ver se eu consigo levar ela para a Uberaba daqui a 15 dias. Essa aqui é a Tio Júnior. O ave. Está muito bonita. Aqui uma vinicola. Está começando a melhorar essa planta. A coloração dela é muito intensa. Muito bonita. Essa é a dona Benedita. É uma flores de outono com nuvem rosa. Irmã da Aldara. E a Aldara já está com esse peixe do bolo. O bolo ameaçando o vinho aqui já tem um mês e meio. E não sai do lugar. Vamos ver se vem floração boa dela. Tamanho dessa Valkyria na Cerúlia. O nome veio para mim como estrela de Davi. É um cruzamento de Lígia com Imperatriz. que são duas filha de Magnificatriz, que são duas filhas de Magnificatriz. A flor é imensa. Muito grande. Aqui uma LM7 que eu separei no ano passado. Foi a primeira floração. Esse ano a segunda. e muito bonita. Ela está quase rubra. Ela está bem escura. E eu estou colocando seedlings e plantas floridas desse cruzamento à venda para esvaziar a bancada. Tem alba aparecendo por aqui. Tem mais algumas albas que eu já separei. Aqui tem semi-alba. Na verdade isso aqui não é semi-alba, né? Isso aqui é suave. Nada. Esse é o cruzamento de Tóquio com a Quine Gloriosa. Isso aqui foi feito pelo falecido Xisto. Quando ele faleceu eu comprei alguns frascos logo no início. Essa planta, ela não aquinou tanto. No ano passado fez mais frio. Ela ficou bem aquinada. Essa planta aqui precisa até tirar desse toco. Vai ficar para a coleção. Adoro ver isso. Bandeja de silen e começa a aparecer floração. Isso aqui é uma 1º de maio com Tainá. Foi a primeira do lote a abrir. Uma coloração muito interessante. Tem coisa boa que vem por aí. Eu vou deixar aqui embaixo escrito e também na descrição o link para o grupo de WhatsApp do Orquidário da Orquídez. O Orquidário do Maloca. Ajude a divulgar o meu grupo de vendas de WhatsApp. E no grupo de vendas eu estou fazendo preço diferente de catálogo. Então, quer planta boa? Dá uma olhada lá no grupo. Tem planta entorceirada, desse tamanho para venda. Tem plantas de primeira floração. Tem plantas de ótima forma para ser trabalhadas e até para exposição. Tem plantas de não tão boa armação, mas de coloração muito bonita. E além de valquiriana, também tem em oferta gutata, que já foi confirmada a floração. Também tem sofrolélio, catleia, carmenvenzel e mais algumas plantas que eu vou pegando e disponibilizando lá no grupo. Então, avise as amigas, os amigos. E se você não tem muito amigo e muita amiga, divulgue para os inimigos. Chama os inimigos, manda eles virem aqui no meu grupo. Dentro do possível, durante a semana, eu vou estar colocando um bocado de oferta lá no grupo. Envio para o Brasil inteiro, faço cotação pelo melhor envio. Envio para o transportador. Por correio, não é possível enviar planta. Para falar em semana, me lembrei agora, semana que vem, aniversário do Maloca, dia 14 de maio. É, semana que vem é meu aniversário. Não vou fazer festa porque as despesas de reforma do orquidário que pesaram muito. Mas eu quero comemorar com vocês então. Eu faço aniversário, mas quem leva o presente é quem acompanha o Orquidário Online e faz compras dentro do grupo de vendas do WhatsApp do Orquidário Odar Orquídez. Então, entre no grupo e, de hoje até o dia 19 de maio, às 14 horas, tem promoção para quem for inscrito no canal, fizer a compra e tem que escrever Maloca é 10. É isso aí, Maloca é 10. Com isso, você terá 10% de desconto no valor das plantas. Então, está esperando o quê? Entre no grupo do WhatsApp, dê uma olhada, pegue o link, compartilhe com as amigas, os amigos e os inimigos também e bora lá fazer compra. Nessa semana, até o dia 19 de maio, fazendo a compra. No momento da compra, tem que colocar. Maloca é 10, certo? 10 numeral, tá bom? Eu espero vocês lá pelo grupo. Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco a gente volta. Atléia Valkiriana Labeloide, cruzamento LM11 entre uma alba e uma labeloide. Essa planta veio torta, porque ela estava amassada, entre outras. Com oito bulbos folhados. No grupo, apenas 165. Primeira floração, planta sem estaquear. Cruzamento LM7, entre as tipos sonho com ilusão A15. Quatro bulbos folhados. Flor de tamanho pequeno para médio. Essa no grupo, por R$ 185. é uma alba e uma alba e uma alba e uma alba.